O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org Olá! Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Começamos agora o curso Exposição Doutrinária Espírita. Veremos ao longo dessas oito videoaulas os fundamentos essenciais para uma boa exposição. E veremos nessa primeira videoaula a importância da exposição doutrinária espírita e o compromisso de ser expositor. Confira! Inicialmente nós vamos abordar a importância da exposição doutrinária espírita. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa orientação de Jesus era aos seus discípulos mais próximos, mas que é muito atual para todos nós, como nós veremos ao longo desse curso. Pregar o Evangelho a toda criatura indistintamente, dando o melhor de nós mesmos, para que o Evangelho de Jesus seja conhecido em Espírito e verdade para toda a humanidade. Então Jesus nos orienta para que nós preguemos a chegada do reino dos céus. Dois mil anos se passaram desde que Jesus nos orientou, orientou os primeiros discípulos a ir pregar o Evangelho, falando sobre o reino dos céus. A humanidade nesse meio tempo, deturpou as palavras de Jesus, as parábolas do Evangelho, os textos do próprio Evangelho. Muitos pregadores utilizaram da própria tribuna, nos vários templos religiosos, nas várias igrejas que foram construídas ao longo do tempo. E nessa pregação fizeram todo um trabalho de deturpação da palavra de Jesus. A doutrina espírita surge no século XIX, para reviver o Evangelho de Jesus em Espírito e verdade. Nós já temos cento e cinquenta e poucos anos que a doutrina espírita surgiu para o mundo. E novamente, muitas pessoas têm utilizado da tribuna espírita, nos centros espíritas ou fora dele, para deturpar a mensagem do Evangelho. Nas nossas primeiras videoaulas, nós trabalharemos exatamente o que fazer para não entrar nesse mesmo vício que outros pregadores ao longo do tempo fizeram. E realmente, realmente, levemos dentro das nossas casas espíritas, o Evangelho redivivo pela doutrina espírita. Porque Jesus não falou para pregar de qualquer maneira. Pregar o Evangelho, o Evangelho foi legado por Ele. E nós falarmos sobre o reino dos céus. Para que nós possamos falar sobre o reino dos céus aos outros, é fundamental que nós tragamos o reino dos céus para dentro de nós. Senão, a nossa pregação vai ser vazia de conteúdo. Como, ao longo do tempo, muitos pregadores do Evangelho falam para os outros, mas não para si mesmos. E dentro do movimento espírita, jamais nós devemos repetir a mesma coisa. Falar para os outros, sem falar primeiramente para nós mesmos. Nós vamos estudar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, intitulado Os Trabalhadores de Última Hora, a Missão dos Espíritas. Nesse capítulo sobre os Trabalhadores de Última Hora, Allan Kardec tece várias orientações para todos nós dentro do movimento espírita. E uma das orientações mais significativas é essa de Erasto, ditada em Paris, em 1863, que fala da missão dos espíritas. E essa missão está basicamente envolvida na questão da exposição doutrinária. Essa mensagem é tão profunda que nós vamos utilizar várias aulas para trabalhá-la inteira. Vamos lê-la na íntegra e depois nós vamos nos ater, fazendo uma reflexão profunda a respeito dela, parte por parte, não só hoje, mas em todas e nas próximas videoaulas também. Erasto diz, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça-me ester regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos, disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão de tosas as vossas palavras e consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho, somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grande e diante de Deus, mais de tosos do que Tomé, credes sem fazer desquestão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus, todavia, mais pesados dos que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem para remover-lhes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E, depois, elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente, entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrarei-se fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos, reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta. Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los eis finalmente pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos e Ele lhes dará a vitória. Mas Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Essa mensagem de Erasto escrita em 1863 ela é mais atual do que nunca. Nós vemos pelo teor dela, pelo conteúdo dela que ela é muito atual. Praticamente ela poderia ser ter sido escrita em nossos dias. Então nós vamos agora fazer todo um trabalho reflexivo acerca dessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo trazendo-a para esse contexto da exposição doutrinária. E vamos fazer a reflexão em conjunto com algumas questões do livro dos Espíritos e com alguns versículos das Epístolas de Paulo. Paulo foi no nosso entender um dos maiores expositores que a cristandade já teve. Em suas Epístolas em várias delas ele nos dá várias orientações acerca de como deve ser o trabalho do expositor doutrinário. e o Expositor Espírita cujo objetivo é reviver a doutrina espírita em Espírito e Verdade ele tem esse compromisso de levar avante aquilo que é verdadeiramente o cristianismo e Paulo de Tarso com toda certeza é um dos seus mais eminentes representantes e as suas Epístolas com toda certeza tem muito a nos ensinar então nós vamos fazer esse paralelo entre o texto de Erasto algumas questões do livro dos Espíritos e as Epístolas de Paulo. Então inicialmente nós vamos reflexionar sobre essa pergunta aqui não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas de que Erasto está falando aqui pessoal é um assunto muito atual tem até livro sobre o assunto sobre a transição planetária exatamente a transição planetária ela não está acontecendo agora somente também agora mas ela já começou desde da segunda metade do século 19 Erasto estava falando para aquele momento e também para hoje porque o que é esse velho mundo arraibatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas como que nós podemos entender esse velho mundo os velhos valores os velhos valores que estão disseminados pelo mundo principalmente no chamado velho mundo mesmo que pelas pelas previsões do próprio Cristo deve passar por um conjunto de transformações muito intensas ao longo desses próximos anos tem passado por transformações desde dessa segunda metade do século 19 no século 20 passou por duas grandes guerras principalmente o velho mundo Europa Ásia e deve passar ainda por múltiplas transformações não apenas no aspecto moral mas também até físico agora qual é o objetivo disso para abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas porque nós estamos no auge da grande transição para que a terra já na segunda metade deste século se torne um planeta de regeneração onde não há possibilidade de haver iniquidades se o mundo é de regeneração é porque as iniquidades já desapareceram pelo menos a de iniquidade no sentido mais ativo do termo no planeta de regeneração se nós formos lá no próprio evangelho segundo o espiritismo quando o santo agostinho fala do planeta de regeneração ele fala que no planeta de regeneração ainda existe o mal não o mal como nós conhecemos no planeta de especificações e provas que é cheio de iniquidades o mal existe mais dentro de nós que estamos ainda num processo de transformação então esse é o cenário para todos nós expositores espíritas trabalhar nesse cenário em que todo um velho mundo está sendo corroído devido às próprias iniquidades humanas as nossas iniquidades individuais e coletivas o objetivo sempre de Deus para toda a humanidade é a dissolução completa das iniquidades as iniquidades elas residem em nós individualmente e formando um todo coletivo então o que nós estamos passando por um tempo em que essas iniquidades vão desaparecer e onde nós expositores espíritas nos inserimos vejamos aqui do texto de Erasto ah bem dizei o senhor vós que havéis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenho cumprido bem ou mal suas missões e suportando suas provas suportado suas provas terrestres então qual é o nosso compromisso como expositores espíritas nesse mundo que está passando pelo auge da chamada grande transição de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração nós somos convidados diz Erasto a sermos novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores esse é o convite se nós vamos atender o convite ou não fica a critério de cada um de nós e aí ele fala do pregar pregar o que o novo dogma da reencarnação o que Erasto está querendo dizer aqui como novo dogma da reencarnação muitas pessoas dizem que a doutrina espírita não tem dogma o próprio Allan Kardec fala disso por que Erasto está falando aqui de dogma na verdade aqui porque as palavras elas têm duplo sentido muitas vezes existe a palavra dogma no sentido de uma ideia que não pode ser questionada esse é o dogma tradicional das igrejas o dogma da eucaristia o dogma disso o dogma daquilo essa é uma ideia que ninguém pode questionar porque é ponto pacífico é a verdade ninguém pode falar nada sobre isso meu sentido que Erasto coloca aqui não é esse ele está colocando apenas o sentido de preceito de ideia de axioma assim como existe o dogma do fora da caridade não a salvação que é um preceito não é algo inquestionável muito pelo contrário é muito importante que nós questionemos essa orientação essa orientação no sentido do que é a reencarnação só questionando para a gente entender o que é o fora da caridade não a salvação só questionando para nós entendermos então é um preceito estabelecido dentro da doutrina espírita mas totalmente questionável não existem dogmas da doutrina espírita no sentido de algo que nós não podemos questionar que nós temos que aceitar como uma verdade que alguém falou para nós isso não existe agora preceitos existem vários um dos preceitos e esse é fundamental que nós coloquemos é a respeito da reencarnação muita gente diz principalmente na como uma uma justificativa de não falar da reencarnação principalmente para pessoas chamadas mais simples pessoas do povo é porque vai chocar a crença das pessoas e aí nós colocamos a candeia embaixo do alqueira o próprio Erasto fala aqui das pessoas simples que aceitarão os conceitos então se nós não falarmos de reencarnação de lei de causa e efeito das leis divinas naturais só porque a pessoa é pobre por exemplo nós estamos incorrendo num erro gravíssimo uma é supor que o público não vai ter capacidade de entender outra é não colocar a luz sobre o alquere porque achando que vai chocar a crença das pessoas se as pessoas em todas as áreas estão ávidas de saber a verdade nós ocultarmos a verdade é um erro enorme é um erro gravíssimo porque é fazer aquilo que nós nunca gostaríamos que alguém fizesse conosco algum de nós gostaríamos que alguém ocultasse a verdade para nós porque nós vamos supor que nós tivéssemos uma crença cega e alguém que pudesse vir e nos alertar a respeito da verdade da vida e nós e não fizesse a gente nós gostaríamos como nós não gostaríamos que fosse feita a nós é claro que jamais nós devemos fazer isso aos outros então Erasto bem fala dessa necessidade de colocar os princípios da doutrina espírita seja no centro espírita seja fora do centro espírita em qualquer área que nós estejamos falando em nome da doutrina espírita não é justificável mais essa crença de muitas pessoas dentro do movimento espírita de não falar dos princípios básicos da doutrina porque vai chocar a fé das pessoas porque mais do que nunca a verdade dos fatos devem vir à tona as leis divinas naturais nós necessitamos delas de conhecê-las como nós necessitamos de ar e água para viver então ocultar isso sobre qual pretexto for não é justificável ele fala também da elevação dos espíritos também outra outra lei divina natural qual lei divina natural que ele está falando aqui a lei do progresso a lei da evolução em que nós estamos numa ou em outra posição de acordo com o progresso realizado de acordo com as nossas dificuldades como ele diz aqui conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres ele está falando aqui de lei de causa e efeito com outra lei que ele está falando aqui também a lei do trabalho que é o trabalho esforço de renovação para que nós possamos cumprir a lei de evolução é necessário a lei do trabalho então uma série de leis que nós somos convidados a levar pela exposição doutrinária somos convidados a levar no estudo sistematizado da doutrina espírita chegou esse momento até mais do que na hora que Erasto escreveu isso hoje atualíssimo esse pensamento a necessidade de nós por nossa vez conhecermos as leis divinas para poder oferecer o conhecimento puro e simples das leis divinas para as pessoas o Afro faz um aprofundamento a respeito da questão da palavra dogma dogma ela pode ser como nós falamos algo inquestionável ou um preceito no caso as leis divinas nós podemos questionar por que não por que que nós não podemos questionar se nós não questionarmos as leis divinas nós não vamos aprendê-las verdadeiramente agora nós podemos derrogar as leis divinas não então podemos pegar por que Erasto usou a palavra dogma que tem duplo sentido porque é algo no caso das religiões tradicionais inquestionáveis isso não acontece na doutrina espírita nós podemos questionar mas por que existe a lei de evolução por que que nós não podemos questionar se nós não questionar nós não vamos aprender verdadeiramente o significado da lei de evolução agora nós podemos fazer com que a lei de evolução não exista derrogar tentar afrontar a lei de evolução então nesse aspecto ela pode ser um dogma no sentido que é algo que não podemos fazer com que não exista não podemos modificar nós não podemos afrontar nós não podemos derrogar isso nós não podemos agora questionar nós podemos e devemos fazer que é diferente dos dogmas religiosos tradicionais que ninguém pode nem questionar porque como são inverdades os líderes religiosos não deixam seus adeptos questionar porque se eles questionarem eles vão chegar na verdade como os dogmas são mentirosos eles são fruto da mente humana não são não são das leis divinas não se questiona porque é aquela fé cega Erasso não está falando isso que nós tenhamos uma fé cega na reencarnação mas que nós tenhamos uma fé refletida em que nós entendamos que a reencarnação é uma lei divina natural assim como a lei do trabalho a lei de evolução a lei de causa e efeito a lei de amor justiça caridade todas as demais leis elas são divinas naturais questionáveis para que nós possamos aprender mas inderrogáveis não dá para derrogar não dá para afrontar nós até podemos fazer mas não nos convém como ensina paulo porque nós vamos sofrer muito quando nós tentamos afrontar as leis divinas deu para entender a gente nós aprofundamos um pouco mais o conceito da palavra dogma né com a partir do questionamento que o afro faz depois ele diz não mais vos assusteis as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças ó verdadeiros adeptos do espiritismo sois os escolhidos de deus ide e pregai a palavra divina de que erasco está falando aqui gente a passagem de pt costa é registrado no ato dos apóstolos né é muito importante que nós conheçamos bem o novo testamento o o o expositor espírita não deve ficar se ater apenas ao evangelho segundo espiritismo nós devemos conhecer o novo testamento inteiro o novo testamento o velho testamento fica opcional para cada um mas o novo testamento é fundamental então aqui erasco está falando sobre a a os acontecimentos de pt costes que simbolicamente as línguas de fogo falaram pelos apóstolos principalmente pedro e joão que línguas de fogo eram essas os espíritos benfeitores superiores da humanidade que os auxiliavam os apóstolos nas primeiras nos primeiros momentos do cristianismo nascente nas pregações inclusive falavam em línguas estrangeiras para que aquela população que era muito migrante na época entendesse desse não era para aparecer um fenômeno pura e simplesmente como hoje em algumas igrejas fazem mas para que as pessoas de várias localidades que falavam dialetos entendessem a palavra de jesus por isso que falavam em várias línguas depois ele diz ó verdadeiros adeptos do espiritismo sois os escolhidos de deus e aí gente que que derá está querendo dizer com escolhidos de deus se nós olharmos com olhos de vaidade de presunção que que nós vamos poder chegar que conclusão nós podemos chegar que nós somos melhores do que os outros de outras religiões nos acreditar que somos especiais se isso acontecer o que que ocorre conosco nós vamos nos envaidecer e vamos passar por situações muito graves principalmente de fascinação né agora como um convite como podemos entender isso como um convite exatamente quando ele fala verdadeiros adeptos do espiritismo é o espiritismo sendo vivido dentro de nós quando nós vivemos a doutrina espírita dentro de nós nós somos os escolhidos para pregar a palavra divina se esse movimento de dentro para fora não acontece aí alguma coisa está muito errada e o que é viver o espiritismo é ser já perfeito não estamos muito distante disso é o que Allan Kardec fala sobre isso é o esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações diz Allan Kardec então é esse esforço de domar as nossas más inclinações que nos faz aqueles que realmente estão fazendo esses esforços verdadeiros adeptos do espiritismo e aí quando nos nos tormanamos pessoas assim estamos prontos para pregar a palavra divina então essa escolha divina é o que no final das contas o chamamento é divino nós escolhemos viver assim ou não faz sentido ou não porque quando nós realmente resolvemos por viver assim aí nós estamos fazendo os esforços para domar as nossas más inclinações e quem nos escolhe somos nós mesmos ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou como que nós podemos ser agradáveis a Deus realizando o bem no limite das nossas forças não é o que diz o livro dos espíritos então para agradecer a Deus é nos melhorando e auxiliando outras pessoas a partir da nossa melhoria a fazer o mesmo essa é a gloriosa tarefa que ele nos confiou porque quando nós nos transformamos em pessoas melhores que movimento é esse é um movimento em que nós estamos exercitando o amor a mansidão e a humildade que Jesus preconiza quando nós exercitamos amor mansidão e humildade nós estamos sendo gratos a Deus que nos criou para a perfectibilidade essa é a gloriosa tarefa essa é a maior tarefa a partir dessa nós vamos ao encontro do próximo né porque como convidados a sermos pregadores espíritas qual é a maior tarefa do pregador espírita vivenciar a doutrina dentro de si mesmo não é pregar para os outros é vivenciá-la dentro de si mesmo por isso ele diz ó verdadeiros adeptos do espiritismo porque há muita gente dentro do movimento espírita mas que não faz jus a esse título de verdadeiro adepto do espiritismo não existe muitos todos aqueles que não estão fazendo esforço para domar as suas más inclinações não estão dentro desse hall porque o verdadeiro adepto é aquele que vivencia a doutrina como que se vivencia realizando todos os esforços possíveis para domar as nossas más inclinações é o que Allan Kardec ensina e aí quando nós estamos dentro dessa gloriosa tarefa que Deus nos confiou gratos a ele por ele nos ter confiado nós vamos pregar a palavra divina ao outro é claro que isso não quer dizer que nós precisemos esperar ficar perfeitos para poder falar na tribuna espírita senão não vão ficar esperando em vão não é perfeição é esforço de aperfeiçoamento é muito diferente uma situação da outra dá para entender o que é esse verdadeiro adepto é aquele que faz esforço que ao falar ele não fala da boca para fora ele fala aquilo que está cheio o coração e aí para fora vibra no outro uma possibilidade de fazer o mesmo vejamos agora Paulo para aprofundar um pouco mais essa questão em primeira Coríntios capítulo 3 versículo 9 Paulo diz porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós então se nós nos colocamos como verdadeiros adeptos do espiritismo nós seríamos por esse fato cooperadores de Deus ou não nós nos tornamos cooperadores de Deus realizando aquilo que nos é é chamado nós somos convidados a ser lavoura de Deus edifício de Deus o que a lavoura faz lavoura produz e alimenta o que edifício faz ele abriga e protege quando nós estamos fazendo esforços para domar as nossas más inclinações nos melhorando o que nós estamos fazendo dentro de nós uma lavoura nós estamos edificando o reino de Deus dentro de nós não estamos quando nós abrimos a nossa boca e falamos para as pessoas daquilo que está cheio nosso coração o que nós estamos fazendo nós estamos cultivando edificando em nome de Deus faz sentido como cooperadores de Deus é o convite que nós temos e quando Erasto fala dos verdadeiros adeptos do Espiritismo e trazendo Paulo para corroborar exatamente essa é a proposta em segunda Coríntios 520 Paulo diz de sorte que somos embaixadores em nome do Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio e aí o que Paulo está querendo dizer com embaixadores em nome do Cristo o embaixador é aquele que representa alguém então embaixador do país tal ele representa o país lá do país Brasil por exemplo lá na Itália por exemplo então embaixador é o representante se nós somos embaixadores em nome do Cristo como atua o embaixador em nome do Cristo fazer esforços para ser como ele Jesus é o nosso modelo e guia nos diz a questão 625 de o livro dos espíritos nós somos convidados a torná-lo esse modelo e guia ele é o mestre nós somos convidados a sermos aprendizes dele que faz exercícios para modelá-lo modelar alguém significa inspirar-se na conduta desse alguém então para sermos embaixadores de Jesus é muito importante que nós façamos esforços para trazer as virtudes cristãs para nosso coração então esse processo de domar as nossas mais inclinações significa o que de fato reprimir os nossos sentimentos negativos não porque reprimir numa linguagem psicológica moderna significa tentar abafar nós somos convidados a desenvolver as virtudes cristãs quando nós estamos desenvolvendo as virtudes cristãs o que acontece com os vícios que trazemos naturalmente eles vão sendo domados eles vão sendo transmutados transformados em virtudes então se nós temos muita ansiedade vamos desenvolvendo serenidade quanto mais serenidade nós desenvolvermos menos ansiedade nós teremos então isso que é domar as más inclinações desenvolvendo as virtudes cristãs para sermos embaixadores de Jesus e aí Paulo diz como se Deus exortasse por nosso intermédio o que é exortar exortar exatamente a pregação que você faz e exorta convida a a exortação é a fala que convida a um processo então como é Deus exortar por nosso intermédio como que vai ser possível Deus ao nós falarmos Deus falar através de nós como que vai ser possível somente desenvolvendo as virtudes cristãs domando as nossas más inclinações fazendo esforços de auto transformação se nós fizermos esforços ao falar nós vamos falar com autoridade porque é autoridade daquele que fala daquilo que está cheio seu coração o afro está lembrando aqui o caso de francisco de assis que não falava nada diferente mas quando falava as pessoas sentiam algo diferente francisco de assis o próprio paulo paulo que foi um dos foi o maior perseguidor dos cristãos a sua época quando se converte ao evangelho de jesus fala com autoridade porque fez um esforço enorme para domar as suas más inclinações talvez paulo seja um exemplo até maior mais próximo de nós do que francisco porque francisco a gente sabe que já é reencarnação de joão evangelista que na época já falava em nome de jesus era o discípulo amado porque tinham uma afinidade com jesus muito grande paulo a época estava matando cristãos e quando se torna o grande apóstolo de jesus ele se torna esse embaixador em nome de jesus em nome do cristo porque como ele dizia já não sou eu quem vive mas o cristo que vive em mim porque ele se cristificou ele se transformou verdadeiramente domando o seu orgulho a sua vaidade a sua presunção e transformando em humildade mansidão e amor verdadeiramente se tornou esse grande embaixador do cristo então nós somos convidados a fazer o mesmo a sermos esse embaixador cada um no seu nível cada um da forma como pode mas oferecendo o melhor de si mesmo em romanos 8 17 ele diz e se nós somos filhos somos logo herdeiros também herdeiros de deus e cordeiros de cristo se se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados e aí que Paulo está querendo dizer aqui buscar as virtudes buscar as virtudes do cristo para ser coerdeiro com cristo e herdeiros da sabedoria divina não é essa meta que está assinada na nossa consciência alguém lembra da resposta da questão 115 todos nós somos criados simples e ignorantes e temos uma meta que está assinada na nossa consciência que é adquirir a sabedoria até a felicidade plena uns aceitam submissos outros só murmurando diz o livro dos espíritos então nós somos convidados a ser herdeiros de deus buscando conhecimento da verdade universal dos das leis divinas naturais para termos conhecimento disso e aí coerdeiros de jesus porque jesus o cristo já domina todo esse conhecimento que nós somos convidados a fazer o mesmo para sermos verdadeiros adeptos do espiritismo e verdadeiros expositores espíritas vejamos agora as condições para fazer jus ao compromisso de ser um expositor espírita então nós temos a característica do expositor espírita não é a pessoa perfeita mas a pessoa que se aperfeiçoa sempre que faz esforços de autotransformação para que esse compromisso seja realizado o que é importante nós desenvolvermos vejamos aqui nós fizemos a partir dado o próprio texto de erasto desse texto aqui algumas condições fizemos algumas ilações e tiramos algumas condições erasto diz é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos os vossos trabalhos as vossas ocupações fúteis it e prevgai convosco estão os espíritos elevados então os mesmos que atuaram sobre os apóstolos em Pentecostes das línguas de fogo estão conosco os benfeitores da humanidade para isso o que é necessário primeiro ele diz sacrificar a sua propagação os vossos hábitos que hábitos são esses os hábitos equivocados que nós ainda trazemos por isso o esforço para domar as nossas más inclinações os vossos trabalhos que trabalhos são esses quando Paulo saia deixar ele saia pelas cidades da época a pregar o evangelho de Jesus ele fazia isso a que custa um sacrifício pessoal não era muitas vezes ele só tinha o necessário para viver uma vida muito frugal inclusive se alimentava de frutas silvestres do que ele que encontrava então esses trabalhos aqui não podemos lhe dizer que seriam trabalhos que nós fazemos para adquirir superfluos e que muitas vezes nós colocamos como desculpas para não realizar o trabalho que nos compete não eu não tenho tempo aí eu não tenho condições eu não tenho eu tenho que trabalhar eu tenho que isso eu tenho que aquilo e nós não temos tempo no final da mensagem como nós lemos ele fala do culto ao bezerro de ouro esse culto ao bezerro de ouro não são as coisas materiais da vida pura e simplesmente em detrimento das espirituais quantos de nós não temos tempo teríamos até condição de sermos trabalhadores do evangelho mas não temos tempo porque estamos usando o nosso tempo em trabalhos para adquirir superfluos que a traça corrói que a ferrugem destrói e que o ladrão rouba depois ele disse as vossas ocupações fúteis mais ainda do que o trabalho se o trabalho para ganhar o pano de cada dia exagerado já é um mal agora imaginemos as ocupações fúteis ah eu não posso porque tenho que assistir tal programa porque eu tenho que dar atenção para os meus amigos do Orkut do Facebook e de outras coisas mais eu não tenho tempo que eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo e no frigir dos ovos se nós formos ver a utilidade disso tudo é muito pouca coisa então é chegada a hora se era ao século XIX hoje no século XXI é a altíssima hora é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos os vossos trabalhos as vossas ocupações fúteis e de pregai convosco estão os espíritos elevados e aí nós deslobramos o que que é sacrificar a sua propagação qual o sentido original da palavra sacrifício vejamos aqui o sentido original na sua acepção primordial a palavra sacrifício tinha a conotação de dedicar-se com ardor a uma determinada atividade então isso que é sacrifício tornar saco é diferente da conotação hoje moderna que sacrifício é uma coisa doída que sacrifício que eu tenho que fazer para trabalhar por Jesus é o sacrifício do sacro ofício desse ardor e que gera é o trabalho sagrado que vai produzir a abnegação que essa doação integral por uma causa qual é a nossa grande causa trazer o reino de Deus e a sua justiça para dentro dos nossos corações e levar isso ao nosso próximo é o Jesus que faz esse convite da orientação de Erasso tiramos as seguintes relações sobre as condições para o expositor espírita fazer jus ao compromisso de escolhidos por Deus para a tarefa de propagar a mensagem do consolador prometido por Jesus primeiro dedicar-se com a dor fazendo o bem no limite de suas forças dar o máximo que nós podemos fazendo o bem no limite das suas forças é o que preconiza a questão 642 do livro dos espíritos para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal vejamos a resposta não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças por quanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem e o bem começa onde gente dentro de nós não é fora de nós o bem começa no esforço de autotransformação quando nós fazemos o esforço de autotransformação nós somos convidados a realizar esse bem fora de nós no limite de nossas forças cada um tem o seu limite cada um deve auscultar a própria consciência para ver se está trabalhando no limite das próprias forças se não está fazendo o corpo mole porque no dia do juízo final que é o dia da nossa desencarnação a nossa consciência não vai aceitar desculpas não você estava orkutando então você tinha muita coisa para fazer você tinha muito amigo no orkut para dar atenção você tinha videogame para jogar você tinha televisão para assistir você tinha a consciência vai aceitar esse tipo de desculpa não fazer o bem no limite das nossas forças é sacrificar os nossos trabalhos sacrificar as nossas os nossos hábitos fúteis e isso só vai acontecer se nós tivermos plena consciência do bem a ser realizado em Gálatas 6 9 Paulo diz eu não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos olha aqui a perfeita identificação do texto do livro dos espíritos com Paulo não nos cansemos de fazer o bem fazer o bem no limite das próprias forças porque nós vamos ceifar aquilo que plantarmos se não desfalecermos segundo item boa vontade para servir com consciência o trabalho com Jesus é possível ser feito de má vontade com Jesus verdadeiramente não mas fazendo de conta que estamos fazendo é possível como muita gente faz de má vontade quantas pessoas estão na na exposição doutrinária falando de uma maneira chocha de uma maneira sem graça porque está fazendo o trabalho de má vontade ah me escalaram para falar vou falar de qualquer jeito mesmo podemos fazer isso podemos mas não nos convém porque tudo nos é lícito mas nem todas as coisas edificam ensina Paulo também então boa vontade para servir com consciência se eu me coloquei mesmo pelas forças das circunstâncias na posição de expositor porque não tem mais ninguém para fazer porque qualquer motivo falemos com ardor com boa vontade com consciência e essa isso é fundamental dentro da exposição doutrinária em primeira coríntios capítulo 9 versículo 17 Paulo diz se o faço de livre vontade tenho galardão mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada olha como é tocante livre vontade se eu faço de livre vontade eu tenho galardão galardão o que é o galardão é a recompensa a recompensa quem é que nos dá Deus Jesus não a nossa consciência que nos recompensa se faço constrangido eu vou entrar na condição do despenseiro o que o despenseiro faz aquele que está fazendo para ganhar um salário não é quanta gente faz atividades espíritas para ir para nosso lar depois que desencarnar para o obsessor não pegar para isso para aquilo como se fosse uma barganha com Deus podemos fazer barganhas com Deus podemos como não podemos mas não devemos temos o livre-arbítrio quanta gente faz barganha muita gente mas aí serve serve como despenseiro querendo recompensa o filho que é recompensa o filho que é cordeiro herdeiro de Deus e cordeiro do Cristo busca recompensa não ele já traz a recompensa dentro de si ele já traz o galardão dentro de si em Filemon 1.14 Paulo diz nada porém quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha ser como que por obrigação mas de livre vontade mesmo a mesma concepção do anterior a bondade não seja por obrigação mas de livre vontade se não for de livre vontade já não é mais bondade é? existe bondade por obrigação de verdade? de na marra nós criamos máscaras e não virtudes virtudes só acontece de livre vontade colossenses capítulo 3 versículo 23 e 24 Paulo diz e tudo quanto fizer diz fazeio de todo coração como ao senhor e não aos homens sabendo que recebereis do senhor o galardão da herança porque a Cristo o senhor serviço olha que lindo isso aqui tudo quanto fizer desfazeio de todo o coração como ao senhor está faltando muito disso dentro do movimento espírita infelizmente as pessoas fazerem de todo o coração o que é coração? né? é o sagrado dentro de nós dar o melhor com todo o coração como se nós estivéssemos fazendo ao senhor qualquer atividade que nós formos fazer dentro do movimento espírita mas principalmente a exposição doutrinária porque nós estamos falando por uma plateia que pode ser maior ou menor se nós não tivermos fazendo de todo o coração nós vamos falar de uma maneira morna choxa sem entusiasmo e expositor principalmente espírita que fala sem entusiasmo não dá liga né? é uma coisa tão tão até para quem assiste é horrível então a necessidade de fazer com todo o coração porque é a Cristo o senhor que nós servimos porque nós somos o que dele coerdeiros pelo menos nós somos convidados se vamos ser ou não vai depender de como nós servemos terceiro sintonia com os espíritos elevados pela mudança de hábitos desenvolvendo hábitos saudáveis que é a transformação que nós já falamos bastante para que nós possamos nos sintonizar com espíritos elevados somente fazendo esforços para mudar os nossos hábitos doentios e saudáveis em romanos capítulo 12 versículo 2 paulo diz e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus olha que bonito também não vos conformeis com este século o que que é conformar com o século se essa fala no século primeiro depois de Cristo era válida imagina hoje no século 21 o que que é conformar com o século é viver de acordo com o mundo como que o mundo preconiza que a gente viva hoje gozando gozando e gozando tudo mais não importa não é isso gozando tudo sexo drogas rock and roll e tudo mais que as pessoas tem direito entre aspas não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente renovação interior auto transformação para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós que nós nos transformemos em pessoas melhores essa é a perfeita agradável vontade de Deus em segundo aos coríntios capítulo 4 versículos 1 e 2 Paulo diz pelo que tem de esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade como que é possível nós falsificarmos a palavra de Deus quando nós utilizamos da palavra de Deus sem fazer esforços de auto transformação se nós falarmos do bem da caridade do amor ao próximo de tudo que é de Deus sem fazer esforço para vivenciar isso dentro de nós o que nós estamos fazendo falsificando a palavra de Deus e assim nos recomendamos a consciência onde está escrita a lei de Deus na consciência então a pessoa que falsifica a palavra de Deus o que ele está fazendo está tentando corromper as leis divinas presentes na própria consciência olha como é grave isso falar daquilo que nós não fazemos esforços para viver nós estamos tentando corromper a nossa própria consciência as leis divinas presentes na nossa consciência são os hipóteses aqueles que falam da boca para fora e aí ele diz na presença de Deus pela manifestação da verdade conheça a verdade a verdade vos libertará é fundamental que nós façamos esforços de autoconhecimento conhecendo a verdade dentro de nós para a partir da verdade universal trazer essa verdade para dentro de nós como nós dissemos o expositor espírita não é a pessoa perfeita mas a pessoa que faz esforços para se aperfeiçoar sempre aí garante essa condição que Herácio está colocando aqui e que Paulo nas suas epístolas também coloca 4 dar o melhor de si com zelo e dedicação dar o melhor que é uma consequência do fazer o bem no limite das forças em 1 Coríntios 12 31 Paulo diz entretanto procurai com zelo os melhores dons e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente então dar o melhor que nós temos como Herácio diz até as pessoas simples de cultura podem falar dando o melhor de si mesmo não importa se vai falar errado se vai ter vício de linguagem não importa o que importa é o coração falando das coisas do Senhor com zelo colocando o melhor de si para fora em Efésios capítulo 2 versículo 10 Paulo diz porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas o Afro lembra aqui na questão de que Paulo tinha plena consciência que Jesus não era Deus como muitas vezes outras pessoas falam que ele ele confundia as coisas ele diz criados em Cristo Jesus em sintonia com Cristo as quais Deus preparou para que andássemos nelas então nós somos feituras de Deus criaturas divinas em sintonia com Cristo quando nós sintonizamos dentro dessas boas obras o quinto servir com alegria entusiasmo e perseverança filipenses 4 4 Paulo diz alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos servir Jesus sem alegria entusiasmo e perseverança não é servir Jesus é aquele despenseiro que pensa que está servindo Jesus mas está tentando servir a ele mesmo fazendo barganhas com Deus fazendo barganhas com Jesus alegria entusiasmo no serviço é a condição imprescindível para que nós falemos com o coração para que nós doemos verdadeiramente com o coração em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 ele diz portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor então aqui ele fala da firmeza da constância que é o entusiasmo e a perseverança alegria entusiasmo e perseverança porque muitas vezes a pessoa começa empolgada naquela alegria que é mais euforia do que alegria logo em seguida murcha como um balão que foi espetado isso na tarefa de Jesus não é cabelo então quando nós estamos plenamente conscientes nós estaremos sempre servindo com alegria entusiasmo e perseverança em linguística entusiasmo e empolgação é a mesma coisa psicologicamente são sentimentos diferentes empolgação é aquele fogo na palha que também é muito comum no movimento espírita a pessoa começa com aquela fogarela toda daqui a pouco desaparece entusiasmo a palavra entusiasmo vem de uma palavra grega muito bonita que significa estado de êxtase daquele que entrou em sintonia com o divino então a pessoa entusiasmada ela está sempre se renovando ela não se cansa nunca não quer dizer que ela não tenha cansaço no corpo mas ela não se cansa de servir nunca ela está sempre se renovando pelo esforço do bem ela acaba de fazer uma tarefa ela está pronta para outra tarefa se esforçando e trabalhando com entusiasmo com alegria com perseverança é o que Paulo recomenda então tudo isso são características como nós colocamos importantíssimas imprescindíveis para ser um expositor espírita verdadeiro que é o convite que Deus faz para todos nós é claro que todas essas palavras que nós falamos e todos os os convites não é para servir de desestímulo a ninguém porque às vezes ah não é muito para mim não é para todos nós só que uma coisa você servir como despenseiro xoxo ah vou fazer porque não tem ninguém para fazer outra coisa é você está fazendo dando o melhor que você pode é claro que nenhum de nós está sendo chamado a fazer como o Divaldo Franco está encerrando a sua tarefa já nos últimos momentos da sua tarefa como expositor nós somos convidados a falar da forma como pudermos com o nosso colorido próprio com a nossa forma de ser próprio mas dando o melhor como nos convida Erasto Jesus Jesus e o apóstolo Paulo nós concluímos na próxima nós continuaremos estudando essa mesma mensagem de Erasto que ela é riquíssima em outros conteúdos também aprofundando com o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo do Livro dos Espíritos e das Epístolas de Paulo agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula para saber mais sobre o projeto Espiritizar acompanhar as nossas videoaulas acesse www.espiritizar.org até lá Espiritizar